Veja só que ação ousada dos criminosos. Um adolescente de apenas 16 anos foi roubado por uma gangue composta por cinco criminosos e bicicleta na noite desta última terça-feira no centro de Araraquara. O jovem relatou que estava esperando o ônibus na rua 9 de julho em um ponto, quando dois criminosos vinham na mesma calçada que ele estava e outros três estavam do outro lado. Todos eles se aproximaram e fizeram a menção de estarem armados, anunciaram o assalto e fugiram levando o seu celular e o seu documento. A polícia militar foi acionada e fez patrulhamento pela região, mas não conseguiu encontrar o bando. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e a polícia civil aguarda imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na identificação dos bandidos e investiga o caso. Lamentável, né? Bom, cinco contra um já é uma coisa injusta. Na bicicleta, né? Cerca-o e não deixa uma pessoa se defender. Agora, tem outros registros de ação dessa gangue ou esse seria o primeiro caso, Flávio? Esse seria o primeiro caso, Luiz. Inclusive, chamou a atenção da polícia militar, conversando ali com alguns policiais que fazem patrulhamento, pela forma com que esses criminosos agiram, né? Dois foram em direção à vítima que estava esperando o ônibus e os outros foram, saíram da outra calçada que estava do outro lado e foram. E ali cercaram a vítima e ela não teve como sair dali, correndo nem para nenhum dos lados. E aí aconteceu deles terem roubado esse celular. Você que assistiu esse conteúdo, agora deixe um comentário e nos conte o que gostou, o que gostaria de falar sobre esse assunto. Ah, aproveita, confira, por favor, se você já deixou o seu gostei, o seu like, o seu joinha nessa reportagem, principalmente se você já está inscrito no nosso canal, Portal Morada, para você ser notificado a cada novo conteúdo que aparece por aqui. É fácil, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para que toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser notificado e não perde nada do que rola por aqui.